E aí gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lanfranque, leciono aqui na central de concurso disciplina de matemática e também de raciocínio lógico. Para você que vai prestar DETRAN, eu vou fazer uma questão envolvendo matemática financeira, na realidade juros simples, vai aparecer lá como juros simples, que caiu na prova de 2013 do DETRAN. Então tem que conhecer um pouco a terminologia. Conhecendo a terminologia, sabendo fazer a continha, isso é fácil, tá legal? Então vamos ver a questão, você vai ver que não tem muita dificuldade, vamos lá? Então olha aqui a nossa questão. Uma pessoa que aplica um capital a juros simples. O capital é a quantia aplicada, ponto. Aplicou, chama capital. A juros simples durante 4 anos com taxa de 2% ao mês. No final desse período, em relação ao capital inicial, gente, vou te contar uma coisa, só nós aqui. Eu odeio esse nome capital inicial, não por causa da banda, porque capital já é inicial, né? Capital quando você coloca no início, então capital inicial. Então quer saber o quanto você resgata em relação ao capital. É o dobro, é o triplo, é o quadro, o que acontece? Bom, algumas coisas é legal você saber. Que coisas? Ó, vou colocar aqui em rosa. Ó que amor. Isso aqui é a taxa de juros. Isso aqui é o prazo. A taxa ama o prazo. Olha, isso aqui estava gravado na mesa do restaurante que eles costumavam comer. A taxa ama o prazo. O que que eu quero dizer com isso? Que a ordem de grandeza tem que ser a mesma. Então se você tem aqui ao mês na taxa, você não vai mexer nisso aqui. Se você tem ao mês na taxa, esse prazo aqui, ó, de quatro anos, tem que ser em meses também. Então, vamos colocar aqui. Então quanto é a nossa taxa? Nossa taxa é 2% ao mês. Você não vai escrever 2%, você vai fazer assim, ó. 0,02 ao mês. Quem preferir colocar fração também, tudo bem. E você tem 4 anos. Só que 4 anos são 48 meses. Legal. Você quer saber quanto de dinheiro você tem no final. Quanto dinheiro você tem no final chama montante. O que que é o montante? É a quantidade de dinheiro que você aplicou, que é o capital, mais o juro. Não é isso? Então montante, vamos colocar em amarelinho aqui que a gente vai usar no final. Montante é igual ao capital, que é o dinheiro que você aplicou, mais o juro que o banco vai proporcionar para você. Aí você fala assim, tá professor, isso aqui eu sei, a gente vê no dia a dia, eu só não sabia os nomes. Mas como é que eu calculo o juro? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem que saber calcular juros? Sim, você tem. Banco cobra juros? Sim, cobra. Esse exercício sobre juros? Sim. Ou seja, qual é a formulinha de juros? Sim. Tem que usar a fórmula? Sim. Sim, tem que usar. Então juro? Sim. Tem que saber juros, sim. Então vamos lá, juro. Mas professor, eu não sei quanto é capital, não tem problema, deixa capital mesmo, é o dinheiro que você aplicou. Qual é a taxa? 2%. 0,02. Vezes 48. 0,02 vezes 48 dá quase 1. 0,96. Quase 1. Então o que é o teu montante? É o dinheiro que você aplicou mais o juro. Então é o capital mais, isso aqui é quase, isso aqui é aproximadamente o capital, né? 0,96 é quase 1. Então o teu montante vai ser o que? Capital mais capital, que é duas vezes o capital. Então quando você aplica 2% ao mês durante 48 meses, você poderia fazer assim também, sendo juros simples, né? 48, 2% vai dar quase 100%, né? Então vai dar quase 100%. Então o montante vai ser duas vezes o capital que você aplicou. Duas vezes o capital, cadê, cadê, cadê o dobro, cadê o dobro? Alternativa E, D, eu te amo. Simples, fácil, barato, prático e agradável, tá legal? Então boa prova, conto com vocês na aprovação, me chama pro churrasco.